É com emoção que nós estamos aqui nesse momento e eu queria pedir já de início que o Wagner, que é esse que fica aqui atrás de mim, perto de mim ele faz hoje 26 dias que saiu da Cracolândia 26 dias, 26 dias que saiu daquelas cavernas onde estava na rua Elvésia que toda a imprensa mostra eu não vou mostrar a caverna, vou mostrar o Wagner queria saudar a Aliança de Misericórdia, a Missão Belém a Voz dos Pobres, a Missão Eucarística queria saudar os irmãos de Maús, todos os grupos religiosos que tem estado dioturnamente na Cracolândia mas minha saudação muito afetuosa porque um dia eu vou merecer usar aquela camiseta amarela a Igreja Batista, a Cracolândia que está lá 24 horas de porta aberta acolhendo os irmãos na Cracolândia eu só sigo o frequentador da Cracolândia inclusive ontem fui enquadrado pela polícia na porta da Cracolândia então a saudação a todos os grupos religiosos que estão presentes hoje questionaram muito e a imprensa questionou a questão das mulheres grávidas da Cracolândia elas estão sendo acolhidas no amparo maternal no pré-natal e no pós-parto o amparo maternal da Igreja Católica da Arquidiocese de São Paulo eu queria dizer que com tristeza nós estamos na Cracolândia todos os dias desde o dia 3 desde o dia 3 eu vou diariamente lá já sofri dois enquadramentos da polícia um deles junto com a Defensoria Pública filmado pela defensora doutora Daniela quando a polícia atacou covardemente o grupo para a revista e ela com muita coragem junto com o doutor Carlos filmaram toda aquela ação a ação de ontem na porta da Cracolândia foi filmada pela TVT pela TV dos Trabalhadores queria dizer bem claro curto e grosso eu queria que o Wagner vocês vão me dar licença porque ele vai cantar disseram que nós estamos com a razão entorpecida minha saudação também ao grupo Desentorpecimento da Razão porque a nossa sociedade precisa desentorpecer a sua razão porque quem faz o que está sendo feito na Cracolândia é gente com a razão entorpecida porque o que está acontecendo lá é tortura deliberadamente causar dor e sofrimento em alguém é você assumir o crime de tortura as pessoas estão sendo sitiadas a mídia muitas vezes mostra a rua e o véssia vazia mas não mostra que a rua está sitiada com polícia dos dois lados e ninguém pode passar que as nuvens de pessoas que estão andando de um lado para o outro um carro da polícia fecha de um lado um carro da polícia fecha do outro nós encontramos as pessoas feridas com balas de borracha com cacetadas eu visitei até ontem o hospital o Fernando Santo de Deus que está com a clavícula quebrada estava fraturada no hospital municipal do servidor público com muitas escoriações ele foi atropelado pelo carro da polícia militar eu acho incrível e ontem os policiais disseram novamente nós não temos uma denúncia sequer senhor presidente que esta reunião gravada seja mandada para a Secretaria Nacional de Direitos Humanos para o Ministério Público eu quero que o que eu estou falando aqui agora seja o meu depoimento ao processo a ação civil pública do MP para a Defensoria Pública para o Tribunal de Justiça para todos os órgãos de defesa de direitos humanos a tortura na Cracolândia é sistemática contínua e permanente a operação se chama sufoco está sufocando a esperança do povo está levando as pessoas ao desespero a rota está entrando na operação e isso é um precedente muito perigoso porque a rota não sabe lidar com essas questões a rota é treinada e preparada para outros tipos de enfrentamento nós estamos entrando numa política de extermínio queremos acabar com as drogas exterminando os usuários isso é covardia isso é uma impostura isso é uma ação criminosa e assumida pelo Estado ninguém pode deliberadamente assumir um crime o Estado não pode assumir uma postura criminosa como a que está assumindo o que nós queremos CAPES 24 horas aonde estão os CAPES 24 horas? aonde está a política de saúde mental? estava dizendo agora de que nós não temos lugares para casais porque nós achamos que quem está lá na Cracolândia não tem relações afetivas não pode ter casais eles não podem ficar juntos eu encontrei lá presidente um estudante do terceiro ano de educação física da Universidade Católica está lá com a companheira que não consegue andar ele tem que carregá-la nos braços para entrar na Cracolândia para que ela possa comer o dar de comer a eles como tem sido feito lá na Cracolândia é um gesto concreto de cuidado de externar carinho e de cuidado não pelo discurso mas por um prato de comida que é dado com dignidade sentado numa mesa o que essas pessoas precisam é ter alguém que fale com elas todo mundo diz que a internação compulsória é porque quem está lá não tem discernimento isso não é verdade as pessoas sabem discernir a violência da não violência o justo do injusto a mentira da verdade eles sabem distinguir quem se aproxima deles com medo e nojo e quem se aproxima deles com humanidade e com dignidade todos dizem alguma coisa tinha que ser feita mas não quer dizer que é para fazer qualquer coisa e fazer a pior a polícia escolheu a pior parte eu queria pegando aquilo que o Itano Cardoso colocou está aqui um dos diretores do sindicato da Guarda Civil Metropolitana a ação é com a PM mas é também da Guarda Civil Metropolitana que é vigiada pelas câmeras que estão espalhadas nesse Big Brother que é a cidade de São Paulo e os guardas são cobrados e punidos se eles não chutam se eles não batem na população de rua e isso está dito pelo presidente do sindicato já foi dito nessa câmara e não aconteceu nada o que veio foi uma resposta de 400 páginas e isso não basta o que precisa vir é uma ação de 400 homens dignos que não assumam a violência a maldade em postura a tortura dos pobres e dos fracos os que estão na chamada cracolândia ou nova luz ou seja lá o que for eles são fragilizados eles têm feridas que você precisa encontrar qual é a ferida se você não sabe qual é a ferida você não sabe qual é o remédio você não sabe que remédio o remédio eles mostram é dignidade humana é senso ético o entorpecimento da razão está levando a achar ações violentas e indignas o que eu espero é que o MP e com o nosso apoio e de todos os que falarem aqui peçam a imediata suspensão da operação na chacolândia e a imediata implementação de uma operação vida de uma operação vida com agentes de saúde de saúde mental com vagas suficientes com psiquiatras com vagas para os travestis com vagas para os casais com vagas para as pessoas que estão em dificuldade consultório de rua não chegou nenhum consultório de rua em São Paulo tem que se perguntar ao secretário municipal da saúde que não aceitou os consultórios de rua em São Paulo nós queremos imediatamente no mínimo 10 para iniciar a conversa consultórios de rua com psiquiatras atendendo uma ação inteligente humana ética e verdadeira não uma ação burra violenta ignorante e truculenta como a de ontem quando os soldados da PM fizeram revolver na minha cara isso foi filmado pela TVT obrigando as pessoas a saírem a defensoria pública temos trabalhado em parceria e distribuído para o povo a cartilha que mostra que eles não são obrigados a deixar o lugar que estão tem muita gente que disse que eu fiquei louco acho que fiquei na idade que eu estou e depois de ter passado tudo que eu já passei mas eu vou pedir e se não pedir vai cantar do mesmo jeito vem aqui vai o Wagner saiu da Cracolândia faz 26 dias ele não está com a razão entorpecida ele não é um sem noção ele é um ser humano que sabe resistir a dor e o sofrimento que lhe impõe ele foi tratado com crueldade estava dentro daquela caverna na rua e ele saiu de lá ele não estava conseguindo andar não estava conseguindo enxergar não estava conseguindo se movimentar e foi um toque alguém que pôs a mão nele que o fez sair de lá e fez com que ele respondesse com dignidade a dignidade que lhe foi oferecida canta Wagner para deixar todo mundo aqui admirado que você é um artista primeiramente eu gostaria de cumprimentar a todos com uma boa tarde gostaria de comentar a todos com uma boa tarde convidados autoridades presentes a mim a minha vida é do mestre meu coração é do meu mestre o meu caminho o meu caminho é do mestre minha esperança minha esperança é meu mestre a Deus eu entreguei o barco do meu ser entrei no mar afora pra longe eu naveguei não vejo mais o cais só Deus e eu agora a minha vida é do mestre eu vou eu quis que ele cantasse porque se a gente conta ninguém acredita ele estava na Cracolândia ele traz no seu rosto as marcas e ele estava na Cracolândia e ele é capaz de dar resposta àqueles que não são covardes e que usam de bombas e de armas contra eles mas são capazes de olhar e dizer você meu irmão você é cidadão as ondas grandes vem tentando me arrastar pra longe da presença dele a minha vida é do mestre o meu caminho é do mestre oi 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 Obrigado.